Senhor Presidente, vereadores, vereadora, galeria, telespectadores da Rádio Câmara, Rádio Oliverde, ouvintes da Rádio Câmara, da Oliverde, telespectadores das TVs, boa tarde do vereador Carlão do Gás. Apesar de não ser mais nem boa tarde, acho que é boa noite, obrigado Sakai, é que hoje nós já conversamos tanto, neste dia festivo, várias reuniões importantes aconteceram na antessala e a gente não percebe o andar do ponteiro, do relógio. 119 anos, viva Bauru. Eu não poderia deixar de fazer algumas ponderações, embora o nosso querido vereador Lima Júnior, quando aqui utilizou esta tribuna, na sessão solene, festiva, em comemoração dos 119 anos de nossa querida Bauru. Fez vários comentários e foi brilhante os seus comentários, fez um começo, meio e fim de forma muito inteligente. Mas eu vou pontuar algumas coisas. Nasci aqui nesta cidade em 1955, portanto, já há quase 60 anos, já sou quase um sexagenário. Portanto, sou testemunha do progresso desta cidade. Progresso de uma cidade, Bauru dos Ferroviários, Bauru do Centrinho, Bauru do Zoológico, Bauru do Jardim Botânico, Bauru da Noroeste, Bauru da Praça Rui Barbosa, Bauru do Aeroclube, Bauru do Lanche, Bauru, Bauru das Faculdades, dos grandes atletas, dos grandes nomes do cenário desportivo mundial, e aqui eu cito Pelé, Toninho Guerreiro, Baroninho, Roger Guedes, Meca, Fábio Manfrenato, Jaci Guedes, Suzete, Artemio Caetano, e tantos outros que eu ficaria aqui praticamente os 10 minutos que eu tenho direito aqui nesta tribuna, é citando nomes de grandes atletas, de grandes campeões que levaram o nome desta cidade para o mundo afora. Povo bauruense, povo solidário e trabalhador, prova da sua solidariedade foi dada ontem nas festas do Viva Bauru, onde nós batemos todos os recordes de solidariedade, com a venda de 25.700 sanduíches, batemos o recorde do ano passado, e nós sabemos que esta quantia, que é arrecadada, ela é distribuída para as entidades assistenciais de nossa cidade. Então, aí sim, eu dou um Viva Bauru pelo exemplo de solidariedade. Não poderia deixar de citar o exército de mais de mil voluntários que se envolvem nesta grandiosa festa. Sem os voluntários, esta festa não aconteceria. Ela acontece por uma união de força, as empresas que doam o material, mas a mão de obra que é ofertada de forma gratuita e solidária, também nós temos que bater palma. E eu bato palma para você, voluntário, nesta grandiosa festa. Poderia citar outros exemplos, mas quando, em 1955, minha mãe diz assim, Bauru era a Bela Vista, um pedaço da Vila Falcão, um pouquinho dos altos da cidade, e olha lá, Parque Vista Alegre, que eu moro lá há 40 anos, e até a quadra 4 da Alameda das Tulipas, e quem mora no bairro sabe o que eu estou dizendo, até a Praça das Orquídeas. Para cima era só mato. A casa do garoto era totalmente iliada por mato, por leiteiros, leiteiros, enfim, por pastagens. Bauru cresceu muito nesses 60 anos, desde que nasci. 119 anos de progresso, 119 anos de rumo certo, apesar de tudo que nós sabemos que aconteceu na contramão da história, que o povo não queria. O Lima lembrou muito bem daquele período triste que nós passamos na política local, onde éramos manchete no Jornal Nacional, na grande mídia, como exemplos negativos, de péssimos gestores que aqui nós tivemos. mas graças ao bom Deus isso pertence ao passado. Agora nós temos que pensar num Bauru do amanhã, porque hoje nós estamos tentando da melhor maneira possível. Parlamento, Executivo e todas as lideranças, todos os segmentos políticos inteligentes de nossa cidade estão tentando levar Bauru sempre para o rumo certo. Para finalizar, eu dou aqui um parabéns para Bauru, parabéns para o bauruense, parabéns para todos aqueles que adotaram a nossa cidade, porque tem muitos que vieram de fora, mas adotaram a nossa cidade de forma grandiosa. Então, um viva Bauru para todos vocês, bauruenses que vieram e que estão aqui lutando e para todos nós, filhos desta terra. Viva Bauru! Parabéns, Bauru! Obrigado! Obrigado!